Olá, eu sou a Júnia Xavier, sou endocrinologista do Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da UFMG e hoje nós vamos comentar um pouco a respeito de um teste de sensibilidade dos pés em pacientes diabéticos. É o teste do toque nos dedos dos pés, ou Ipswitch Touch Test. Este teste é um novo método para identificar indivíduos diabéticos com perda de sensibilidade nos pés e maior risco para ulcerações. É simples, seguro, rápido e fácil de executar. Não necessita de nenhum tipo de equipamento para sua realização. O teste é feito tocando-se muito levemente seis dedos, três em cada pé, para avaliar quantos dos toques serão sentidos pelo paciente. Em alguns estudos, o teste do toque nos dedos dos pés mostrou ótima concordância com o teste do monofilamento no rastreamento de neuropatia diabética sensitiva. As necessidades de utilização de material e de treinamento do examinador limitam a utilização mais universal do teste do monofilamento. Sendo assim, o teste do toque nos dedos dos pés tem potencial para contribuir para a maior detecção dessa importante e frequente complicação do diabetes. É importante lembrar que o toque deve ser muito leve e breve, com duração de um a dois segundos. Não devemos pressionar, dar batidas ou acariciar a pele. Se o paciente não responder, não pressione mais forte na tentativa de obter uma resposta. E não devemos tocar cada dedo do pé mais de uma vez. Se o paciente não sentir, não repita o toque. É importante que realizemos o teste tocando os dedos nesta ordem. Começando pelo hálux do pé direito, a seguir quinto dedo do pé direito, a seguir hálux do pé esquerdo, quinto dedo do pé esquerdo, terceiro dedo do pé direito e, por fim, terceiro dedo do pé esquerdo. Vamos passar agora para a demonstração do exame. Peça ao seu paciente que retire sapatos e meias, que se sente numa posição confortável, com os pés apoiados em uma cadeira ou na maca. Explique a ele como é feito o teste. Você vai permanecer de olhos fechados e eu vou tocar levemente a ponta dos seus dedos dos pés. E assim que você sentir o toque, você vai dizer direita ou esquerda, conforme o pé que tenha sido tocado. É sempre bom relembrar ao paciente, logo antes da realização do exame, qual é a sua perna direita e qual é a esquerda. Essa é a sua perna esquerda, essa é a sua perna direita. Pode fechar os olhos. Direito. Direito. Esquerdo. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Neste caso, podemos considerar que o resultado foi normal, que a sensibilidade está preservada, pois ela sentiu seis dos seis toques realizados. Vamos passar agora para o registro e a interpretação dos resultados. Bom, passando agora para o registro do resultado do teste, devemos marcar no formulário sim ou não, conforme o paciente tenha sentido ou não o toque em cada um dos seis dedos examinados. Se o paciente sentiu cinco ou seis dos seis toques realizados, sua sensibilidade é normal e não há risco aumentado para problemas nos pés causados por alterações da sensibilidade. Todos os portadores de diabetes com sensibilidade normal devem receber reavaliações anuais dos pés. Caso o paciente não sinta dois ou mais dos seis toques realizados, é muito provável que a sua sensibilidade nos pés esteja reduzida e que haja risco aumentado para ulcerações. Este paciente deve ser acompanhado por equipe multiprofissional, incluindo médico, para reavaliações e orientações para prevenção de ulcerações. Aqui estão nossas referências. Como vocês viram, o teste é rápido e fácil de executar. Não deixem de examinar os pés de seus pacientes. Obrigada e até a próxima! Obrigada e até a próxima!